Quando a gente encontra um amor, a gente muda A gente para com as oitadas sem sentido Quando a gente encontra um amor, a gente cuida A gente já não quer saber de amor bandido Meu coração se apaixonou, tomou juízo Não precisa procurar outra paixão Você tem tudo que eu gosto e que eu preciso Com você eu já nem sinto solidão Quando o amor invade o coração, a gente vê na hora A gente faz amor de vez em quando chora Só de imaginar que você foi embora Meu amor, eu sei que toda vida eu fui um cara à toa Vivendo com alguém ou tinha outra pessoa Que eu traí e deixei sentindo tanta mágoa Com você agora é diferente Sou fiel até debaixo d'água Sou fiel até debaixo d'água Ah, quero ver